Isso é Batista Camacuapai, ele chegou, aumenta o som do paredão menino Fui convidado numa tal de vaquejada, mais importante e mais famosa do Brasil Chegando lá o tal concurso de rainha, coisa que lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata pisou na passarela, oh meu Deus como ela é gato Uma loira de para-trânsito de derrubar vaqueiro, mas sou vaqueiro raiz, lancei seu coração primeiro E valeu boy, foi o que eu gritei quando ela me olhou, todo mundo vai saber que o Batista se apaixonou E valeu boy, todo mundo me olhando e eu continuei gritando, a rainha da vaquejada agora vai ser meu amor Fui convidado numa tal de vaquejada, mais importante e mais famosa do Brasil Chegando lá o tal concurso de rainha, coisa que lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata pisou na passarela, oh meu Deus como ela é gato Uma loira de para-trânsito de derrubar vaqueiro, mas sou vaqueiro raiz, lancei seu coração primeiro E valeu boy, foi o que eu gritei quando ela me olhou, todo mundo vai saber que o Vaqueiro se apaixonou E valeu boy, todo mundo me olhando e eu continuei gritando, a rainha da vaquejada agora vai ser meu amor E valeu boy, foi o que eu gritei quando ela me olhou, todo mundo vai saber que o Batista se apaixonou E valeu boy, foi o que eu gritei quando ela me olhando e eu continuei gritando, a rainha da vaquejada agora vai ser meu amor Chama da volta nega, é mais um sucesso, estourou papai